Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez pessoal, eu venho aqui com mais uma arte minha em papel, venho aqui com um bonequinho, mais um mini Homem-Aranha pessoal, miniatura Homem-Aranha. Olha pessoal, um mini Homem-Aranha e outra forma de fazer este Homem-Aranha pessoal, mini Homem-Aranha feito com papel, folha de caderno, emplastificado com fita, vocês estão vendo? Então, ó, articulações perfeitas no braço, só não tem articulação pessoal aqui no joelho, eu não fiz porque no momento eu estava fazendo esse Homem-Aranha pessoal, eu estava testando aqui as articulações e acabei esquecendo pessoal de fazer a articulação aqui ó, o joelho, essa articulação é sensacional pessoal, sensacional, articulação com fita durex né, fita adesiva né, ó, o mini Homem-Aranha, não sei porquê pessoal, mas eu gosto muito de miniatura, miniatura e acho bonito, não sei se vocês gostam né, aqui ó, Homem-Aranha, a cabecinha dele ó, que eu fiz, ó, ela se sai, eu não sei desenhar muito pessoal, mas no desenho, eu não sei desenhar muito tá, aqui atrás, normal, ó, tem essa cabecinha aqui né, que é praticamente a cabecinha na máscara, a máscara já é própria na cabecinha que eu fiz, para poder fazer uma cabeça, ele e o Peter Park né, é um tal de Peter Park aí, porque eu não conheço bem pessoal, mas eu já vi né, aqui no canal, alguns bonequinhos da garotada né, aí eu fiz assim desse modo aqui ó, de um dos modos da garotada que faz aí no canal, aqui no canal, aí eu preferi fazer assim, aí fiz uma cabecinha, ele sem a máscara, ó, miniatura, cabecinha pequenininha, feito com papel, o formato da cabeça é um rolinho aqui ó, como vocês estão vendo ó, articulações ó, ó, articulações, articulações aqui ó, no cotovelinho aqui ó, aqui ele abre os braços, na mãozinha também ó, pequenininha, a mãozinha dele, articulação no pé, só faltou, desculpa aí pessoal, o barulho aqui né, que aqui é muito barulho, aí esqueci de fazer aqui no joelho né, aqui ó, articulação, mas o resto né, ficou da hora pessoal, ó, se vocês gostou pessoal, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, vocês que não são inscritos, ativa o sininho para ver todos os meus vídeos, ó, cabecinha, ele sem a máscara, e ele, e a máscara dele né, agora eu vou colocar, aqui ó, plastificado, fica meio apagado pessoal, um pouco, quando a gente emprastifica né, ó, vou colocar aqui, fica um pouco apagado por causa da fita né, eu coloco para ficar mais resistente ao papel, ó, a articulação dele é fita adesiva com uma fita de papel, revestida com fita adesiva, ó, se vocês quiserem saber pessoal, como são essas articulações né, vocês comentem aí, deixem no comentário, aqui a cabecinha, então, é isso aí pessoal, e até o próximo vídeo, fique com Deus a todos, vou colocar aqui, e fui!